Oi pessoal estamos aqui para mais um vídeo sejam todos muito avisos ao canal canal estamos aqui novamente na Bairi Gui com a história Hyundai Joinville Santa Catarina para apresentar para vocês o HB20s a versão sedã Diamond Plus 2021 essa versão topo de linha principal concorrente de Onix Plus Premier e de Virtus Highline e a gente vai mostrar porque ele é um dos campeões de venda no nosso mercado nacional olhando ele de frente o que mais chama atenção é o cromado da grade frontal o farol o conjunto ótico dessa versão topo de linha é bem diferente é bem mais moderno que as versões intermediárias e versão de entrada ele conta já com projetor conta com as DRL e também conta com o farol de neblina conjunto ótico na versão Diamond Plus tem aqui a DRL tem máscara negra a grade nessa versão conta com as molduras cromadas tem o logo da Hyundai no centro o spoiler se mantém o mesmo mas aqui a gente tem o farol de neblina lendo ele de perfil que chama bastante atenção são os detalhes cromados na área em vidraçada tem roda com a face diamantada as maçanetas cromadas ele é um carro muito bem resolvido tem essa linha de cintura que vem do desenho do farol e faz uma curvatura na segunda porta lembrando que ele possui chave de presença então abertura e fechamento das portas com toque toda a parte em vidraçada tem o preto fosco mas ele tem os detalhes em cromado na parte inferior retrovisor pintado na cor do carro tem repetir de seta tem a função de rebatimento e a parte inferior toda em plástico duro rodas nessa versão aro 15 perfil 185 6015 rodas com a face diamantada os detalhes em grafite metálico na traseira o que chama bastante atenção é a sua lanterna vocês percebem que ela vem aqui da lateral e ela invade bastante a tampa do porta-malas é uma pena que ela não tem a iluminação e leds ela tem também esse aplique em black piano que faz a continuidade do carro ou vidro traseiro tem aqui sensor acionamento tem a câmera de ré a abertura é feita pelo telecomando que o porta-malas com capacidade para 475 litros é um dos maiores da categoria não é o maior mas é um dos maiores e tem um excelente espaço para você levar bagagem para 34 pessoas se você tiver filho pequeno foi levar carrinho de bebê tem um espaço suficiente para levar bagagem mais carrinho de bebê o acesso aqui é muito facilitado inclusive tem o acabamento em plástico para você não ter o problema de raspar a parte de lata é muito bem protegido tem também aqui esse acabamento em tecido na parte de cima e na parte de baixo temos o step fininho do tipo temporário que proporciona ainda mais espaço na parte de baixo se você quiser levar uma unedeza um tênis alguma roupa molhada você vindo da praia você consegue ter uma utilização muito otimizado de todo o porta-malas conjunto mecânico é um destaque desse veículo é um motor muito moderno motor 1.0 turbo três cilindros com 120 cavalos 17 kg de torque aliado um câmbio automático de 6 velocidades como ele tem o torque logo em baixa em 1500 RPM já tem todo o toque disponível você tem um carro extremamente ágil na cidade e principalmente um carro muito bacana com bastante vigor para usar em rodovia se você quiser imprimir uma passagem cruzeiro um pouco mais elevada uma saída de sinaleiro ele não vai te deixar na mão além de proporcionar um baixíssimo consumo de combustível é um conjunto bem moderno bastante tecnológico vamos aqui no interior do hb20s diamond plus o que chama muita atenção quando você entra nele pela primeira vez é que ele tem o interior todo claro não só a parte dos plásticos aqui é um pouco mais claro que outros modelos da marca mas também toda a parte dos bancos o couro do banco é claro os detalhes e acabamento de porta também claro você percebe que ele acaba passando uma amplitude uma sensação de espaço muito maior toda a parte superior em plástico duro plástico duro na parte frontal tem os apliques em black piano para dar um degradê um contraste entre o claro e o escuro timídia completa compatível com Android Auto Apple CarPlay ela tem os detalhes em cinza com a frente toda em black piano tem botões físicos na parte de baixo o botão de volume e de Tune eles estão no estilo analógico apenas como um aviso tá pessoal o da Creta possui a TV digital essa versão do hb20 em qualquer modelo mesmo versão topo de linha não possui a TV digital para baixo a multimídia temos os controles do ar-condicionado lembrando que ele é um ar-condicionado manual de simplesona ele até tem a telinha digital aqui no centro mas ele não é um ar automático tá pessoal aonde teria ali 18 19 20 graus ele tem apenas um quadradinho então do lado direito você aumenta e diminuir a temperatura do ar-condicionado e do lado esquerdo é o botão para você aumentar e diminuir a intensidade da ventilação todo o console central segue a mesma cor da parte superior do painel ele é um tom mais claro ele tem aqui tomada 12 volts tem aqui duas portas USB sendo a da direita de carregamento rápido ele tem aqui aquela telinha de proteção acaba deixando o design dele bem limpo e muito interessante temos o freio de funcionamento manual temos aqui dois porta copos com o tamanho adequado você consegue inclusive colocar um celular de tamanho grande atrás a gente tem um encosto de braço com acabamento em couro sintético ele é soft touch e os bancos são um ponto alto do carro chama muita atenção não só pela coloração mais clara bem diferente de boa parte dos seus concorrentes mas a construção dele é muito bacana ele é um banco bonito percebe que ele tem aqui o couro perfurado na parte central tem um detalhezinho texturizado no centro e na parte de fora é um couro liso tradicional de muita boa qualidade não é aquele couro fino é aquele couro mais grosso tem abas que abraçam muito bem tanto motorista quanto passageiro é um banco largo então se você é um cara um pouco mais entroncado um cara às vezes um pouco mais gordo ele é um banco confortável volante multifuncional completo vocês percebem que a coloração dele é clara segue a mesma tonalidade do interior acaba dando realmente um real se o volante tem revestimento em couro tem as costuras claras os apliques em black piano na parte de baixo do lado direito e os controles do piloto automático do lado esquerdo os comandos de voz de telefonia para você aumentar de volume passa faixa tem também atrás as borboletas as aletas para você fazer as trocas manuais sequenciais ajuste de altura e de profundidade com uma boa amplitude e não podia deixar de dizer que ele tem a direção elétrica extremamente macia além de ser muito suave na cidade e em perímetros onde você está fazendo manobra com carro parado ela é progressiva então na estrada ela fica um pouco mais firme para trazer mais segurança na sua tocada essa versão topo de linha além de ter muito conforto muito requinte ela traz alguns itens de segurança sem autônomas que boa parte dos seus concorrentes não entrega mesmo as versões topo de linha ela tem o assistente de faixa lembrando que ele não é ativo então não faz correções no volante ele faz apenas o aviso sonoro ele tem a frenagem de emergência um item bem interessante principalmente para você que usa o carro em perímetro urbano aqueles pequenos descuidos que você poderia ter um pequeno toque uma batida leve na frente ele vai frear o carro automaticamente para você evitando a colisão ele também tem start-stop controle de tração e estabilidade tem o acionamento automático dos faróis tem vidro elétrico um toque para os quatro ocupantes retrovisor está na lei com repetir de seta e também a função de rebatimento e ele tem quatro bags pessoal os bags frontais e os bags laterais aqui é a chave do hb20s diamond plus você percebe que é basicamente a mesma chave do creta prestígio que já trouxe vídeo no canal é uma chave muito bonita ela tem uma coloração marrom muito interessante na parte da frente a gente tem que abertura fechamento das portas abertura do porta malas como é uma chave de presença estando com a chave no bolso ou colocando a chave no console é só você apertar o freio perto o botão start-stop estamos com o hb20s em funcionamento acabamento de porta aqui na frente são muito bons tá toda a parte superior e a parte central em plástico duro mas com excelente qualidade de textura vocês percebem que tem alguns detalhezinhos de design bem interessantes e toda a parte de ter um contato com o corpo couro sintético soft touch percebe que ele tem essa coloração mais clara lembra bastante a coloração dos bancos realmente muito bonito ea parte de baixo ela é em plástico duro da pessoa estamos aqui na parte de trás do hb20s diamond plus 2021 eu tenho uma 78 o banco da frente está ajustado para mim a gente tem que mais ou menos os cinco dedos em relação ao joelho excelente espaço para as pernas os bancos aqui são um show a parte de baixo vocês percebem que ele tem o mesmo design dos bancos da frente couro perfurado na parte central tem as costuras claras na parte de fora para dar um remate é um banco muito bonito mas também muito confortável a inclinação para as costas a densidade de espuma está na medida certa tem encosto de cabeça para os três ocupantes tem cinto de três pontos para os três ocupantes isofix que é muito mais conforto segurança para levar uma criança pequena aqui atrás sem se incomodar o espaço para cabeça ele tem mais ou menos uns três vezes então até um metro e oitenta você vai confortável um pouco acima disso você possivelmente vai começar a raspar a cabeça aqui atrás até porque ele tem a caída no estilo cupê isso acaba deixando o interior um pouco menos de espaço aqui na parte de trás ele tem aqui na parte central traseira a iluminação que facilita bastante se você for colocar cadeirinha de bebê em ambientes com pouca iluminação à noite ou em subsolo de apartamento tem alça pqp para os três ocupantes os acabamentos de porta que atrás segue o mesmo bom acabamento da frente não houve corte de custos ele tem sim o plástico duro na parte superior e na parte central mas manteve o couro sintético esse aqui é o painel da hb20s diamond plus ele basicamente tem o mesmo grafismo e o mesmo mostrador da versão intermediária da versão evolution que a gente já trouxe vídeo no canal me agrada bastante do lado esquerdo temos analógico o conta giros com retro iluminação e leds e do lado direito monocromático é o cômodo de bordo que tem muitas informações interessantes no centro temos a velocidade digital do lado direito as bainhas acima temos ali a temperatura do liquidificimento abaixo o nível de combustível e ao lado da versão digital temos três níveis de informação uma delas é personalizável e as outras duas são fixas a primeira de cima é o posicionamento de marchas que ele é fixo embaixo temos o adômetro total que também é fixo e no centro temos as informações principais do cômodo de bordo que você pode navegar usando o bracinho do lado direito é uma pena que não traz os comandos aqui diretamente no volante você tem que meio que enfiar o braço do lado em movimento pode ser talvez um contra tá pessoal na primeira tela temos ali o tempo que o carro está ligado temos ali as informações de manutenção tem ali o trip a trip b temos também ali autonomia temos ali consumo médio tem um consumo instantâneo velocidade média e volta para o tempo que o carro está ligado do lado esquerdo temos um conjunto de botões começa a que a versão diamond plus ela é recheada de tecnologia o primeiro botão é o botão do start-stop segundo botão é o botão do assistente de faixa terceiro botão para você ligar e ligar o controle de tração e estabilidade o último botão para você ligar e desligar a frenagem de emergência para a gente começar vamos falar do conjunto mecânico aqui você tem um motor turbo três cilindros com gestão direta são 120 cavalos 17 quilogramas força de torque sempre aliado a um cabelo automático de 6 velocidades como ele tem o torque logo a 1500 rpm saídas de sinaleiro ou às vezes uma retomada mais forte para ultrapassar um caminhão uma subida e serra é sempre feita com muito vigor e com muita disposição você não vai ficar na mão não só aqui como a gente está andando sozinho mas se você tivesse três quatro pessoas mais bagagem ele consegue te entregar um desempenho muito bacana para você que vai usar esse carro em perímetro urbano ele tem alguns itens que diferem ele de boa parte da concorrência como por exemplo assistente de faixa a frenagem de emergência que é um item de segurança muito interessante para você que anda em cidades grandes com trânsito pesado aquele anda e para você pode ter aquela situação onde você dá uma pequena distraída às vezes vai dar uma olhadinha no celular eu acho que não é o correto mas a gente sabe que isso acontece e aquela distração que muitas vezes pode gerar um prejuízo esse carro vai te ajudar a evitar esse tipo de situação como a frenagem de emergência atua de forma automática ele vai frear e vai evitar a colisão para você gostei bastante também do conforto do carro não só pelo conforto dos bancos que além de serem muito bonitos são muito confortáveis são bancos largos com a densidade de espuma na medida certa mas como ele tem um pneu 15 com perfil 60 ele acaba proporcionando uma rodagem mais suave como você sabe que o brasil é cheio de buraco desnível parlepípedo isso acaba facilitando a transposição dessas dificuldades maioria dos seus concorrentes tem pneu 50 ou 55 sim acaba trazendo uma proposta um pouco mais esportiva mas em contrapartida são sempre carros um pouco mais duros não que sejam desconfortáveis mas aqui você tem essa pegada mais suave a rolagem do carro é também mais suave sem abrir mão da segurança tá pessoal a calibração suspensão tá na medida certa para você ter muito conforto e muita suavidade mas sem deixar o carro molenga e o carro bobo e uma coisa que aqui é bacana de todo carro três cilindros turbo que é o desempenho e a resposta rápida vou dar um perfil ó percebe que o câmbio não vacila a retomada é sempre rápida vigorosa e você ganha velocidade com muita facilidade freio do carro também é bom tá pessoal é outra coisa que chama muita atenção não só do hb20s mas de toda a linha hb20 que ele traz a direção elétrica é na minha opinião a direção elétrica mais suave da categoria tá passou isso representa muito conforto não só para você usar ele no perímetro urbano mas como ela é progressiva na estrada se você tá imprimindo a velocidade cruzeiro um pouco mais elevada ela fica assim um pouco mais firme e acaba proporcionando o melhor dos dois mundos você tem uma direção muito direta e macia na cidade e você tem uma direção um pouco mais firme na estrada sem contar que a empunhadura do volante é muito boa multimídia além de ter uma boa sensibilidade ao toque é uma multimídia rápida percebe que ela não tem engasgos tudo que você vai fazer aqui é muito objetivo os menus são de fácil visualização e ela não abre mão dos botões físicos na parte de baixo que pra mim é um item dispensável principalmente o volume eo turno eu gosto muito de ter sempre o volume analógico o volume touch é bacana mas eu prefiro o volume na lógica então no dia a dia quando você trazer em rodovia é muito mais fácil para você aumentar e diminuir o volume você não precisa se distrair para ficar apertando o botão e arrastando é uma pena que ele não tem um ar condicionado digital ele tem a telinha aqui no centro mas como eu disse na avaliação ele não é um ar digital ele tem apenas um mostrador digital assim como alguns outros modelos já tiveram no passado como por exemplo age que tinha os comandos analógicos tinha uma telinha digital mas não era um ar automático tá a pessoa pode dar um perfundo aqui bacana olha a retomada esse carro é muito legal e além de trazer os quatro bex os bex frontais e os bex laterais ele tem alguns itens de segurança sem meu toma por exemplo o assistente de faixa ó percebe que ele tem o aviso sonoro lembrando que ele não tem um assistente de faixa ativo ou seja ele não faz as pequenas correções do volante ele faz apenas com aviso sonoro tá pessoal vai pegar um pequeno trajeto de rodovia para vocês entenderem porque é tão importante que o conjunto mecânico tenha motor turbo tá pessoal além de você ter um baixo consumo de combustível e um baixo ruído interno você tem aquela exposição que um carro aspirado não vai ter principalmente quando você vai fazer uma retomada de velocidade a pessoa a gente tá aqui saindo desse trevo e eu vou dar um pé fundo ó ó que bacana o ganho de velocidade ele é constante rápido percebe que o câmbio não oscila e você ganha velocidade muito tranquilamente olha só já chegamos aqui a 130 km por hora num tapa ó 140 km por hora num tapa tá pessoal eu não vou exagerar porque vocês sabem que a gente não tá aqui para fazer nenhuma brincadeira nenhuma idiotice tá coisa muito bacana a 100 km por hora você tem mais ou menos 2050 RPM então você tem um RPM baixo proporciona um bom consumo de combustível em rodovia e um outro item muito importante as pessoas têm um certo receio principalmente no Brasil existem alguns tabus em relação ao motor três cilindros muitos dizem que o motor vibra que o motor às vezes tem um ruído estranho eu digo para vocês ele é um motor bem silencioso e é um motor bem suave no seu funcionamento mesmo quando você para o carro em marcha lenta você não tem aquela vibração característica dos motores três cilindros eu acredito que toda a parte de amortecimento os coxinhos de motor toda parte de suspensão acabou proporcionando para o carro esse comportamento bastante suave lembra bastante inclusive motores quatro cilindros que tem sim um comportamento mais suave no geral né pessoal para a gente poder encerrar esse vídeo o que chama muita atenção é que além de ele ser um bom carro muito bem construído tem itens de conforto e segurança que se destacam frente a boa parte da concorrência ele tem um bom custo-benefício hoje esse modelo Diamond Plus custa 84 990 ou seja ele até mais barato que boa parte dos hatches da concorrência que tem o preço ali entre 88 90 você pega o 208 que já fez teste no canal custa 95 mil reais o hatch aqui você tem um sedã e muito mais mais espaço de porta-malas tem mais espaço para quem vai sentar nos bancos de trás você consegue levar quatro pessoas mais bagagem com muito mais tranquilidade custando menos então no final das contas esse acaba sendo um dos melhores custo-benefícios em se falando de sedã compacto no nosso mercado nacional mas tudo isso sem abrir mão de toda a tecnologia e de toda a segurança muitas vezes o carro até pode custar menos mas também vem muito mais pelado aqui não aqui você tem frenagem de emergência assistente de faixa quatro bags tem uma multimídia completa o interior do carro todo claro dispensa apresentações é um interior muito bonito muito bem construído no final das contas ele é um carro que tem um baixo valor comparado com a concorrência e entrega bastante pelo que custa na minha opinião é o melhor custo-benefício do nosso mercado nacional esse inclusive é um dos motivos que faz com que o hb20 seja aí um dos mais vendidos nosso mercado nacional ele tá aí figurando em terceiro lugar nas vendas gerais por esse motivo por conseguir entregar um carro moderno uma construção sólida né sem abrir mão de todos os itens de tecnologia e segurança com preço baixo quero agradecer a todos que ative o vídeo até aqui meu muito obrigado em especial toda a equipe da barigui com o salário do carro ou qualquer outro carro da linha hyundai entre em contato tenho certeza que vai fechar o melhor negócio também temos o instagram do canal que é arroba carnalise e whatsapp se você quiser mandar uma pergunta um áudio tirar uma dúvida pode entrar em contato a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível muito obrigado a todos João Carlos falando falou e aí